Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais um corte, vamos reagir aqui a mais um vídeo do canal Revista Oeste trazendo aí as últimas notícias, as últimas informações, falando bastante aí sobre a manifestação do Bolsonaro na Paulista, né? Manifestação ordeira, né? Povo pacífico, é esse, é o povo que eles acusam, né? Esse é o povo, é as mesmas pessoas, é o mesmo estilo de pessoas, né? Só que naquele dia tinha lá o tal dos infiltrados que fizeram o serviço sujo e deram no pé e deixaram lá os bobos para ser usado como boi de piranha, né? Deixou lá para ser jogado na prisão e alguns estão até hoje, como diz o Bolsonaro, né? Deixando filhos, órfãos de pais vivos, os pais sem saber o que cometeram para estar nessa situação Alguns cometeram atos de vandalismo, mas alguns só estavam lá no local, só andaram, passaram por lá, né? Então, essas pessoas não deveriam estar pagando por isso A USP não falar mal de alguma maneira é porque alguma coisa não está sendo feita da maneira correta Joyce, o discurso do Malafaia foi muito eloquente e claro que tudo girou em torno, né? Todo dia de ontem girou em torno do que nós temos falado aqui desde o começo do programa Do devido processo legal, nossas leis que não são respeitadas mais Da perseguição política covarde simplesmente porque o inimigo está com medo do outro lado Como o Augusto muito bem disse, se fez uma manifestação, ora, jogo limpo Convoque uma manifestação e chame a mesma quantidade de pessoas ou até mais, né? Nós sabemos muito bem que isso não vai acontecer Porque o Lula não consegue colocar mil pessoas numa live 7 de setembro do ano passado, primeiro 7 de setembro no Lula 3.0 com a Janja Foi um 7 de setembro fantasmagórico, onde o casal acenava para absolutamente ninguém Mas dentro desse contexto todo do dia de ontem, né? Muitas vertentes foram trazidas e pontos importantes No discurso do Malafaia, um ponto muito importante que foi falado no mundo inteiro E que foi outro ponto de uma vergonha histórica para nós brasileiros Foi em relação ao que o Lula disse sobre Israel E aí muitas bandeiras de Israel, né? Inclusive cartazes com a palavra sorry, né? I'm sorry, desculpe Israel Com o coração no meio, como esse cartaz aí, por exemplo Muitos cartazes desse sentido Para o brasileiro mostrar para o mundo que este representante Hoje, atualmente, o presidente do Brasil Não fala por nós brasileiros de bem Nós não somos antissemitas E aí, Joyce, o que se tornou notícia aqui também nos Estados Unidos Foi que celebridades israelenses estavam acompanhando a manifestação E o ator Lior Haas, que é um ator daquela série espetacular Falda Ele tweetou, né? Ele colocou no Instagram dele uma foto da manifestação e disse We love Brazil Nós amamos Brasil e diga não ao antissemitismo O ator é mundialmente conhecido pela série Falda, como eu disse E a publicação dele acabou levando outras celebridades israelenses A comentarem também sobre o Brasil O lutador de MMA, o Eli Barzilei Também publicou vídeos sobre a manifestação de ontem Ou seja, foi uma manifestação a favor da nossa nação Uma manifestação que, como eu disse na abertura do nosso programa O brasileiro colocou uma armadura contra o medo e disse Não, agora chega Nós precisamos proteger o nosso país Mas também, Joyce, foi além das nossas fronteiras E, de alguma maneira, nos reaproximou de Israel E mostramos ao mundo que nós não apoiamos o discurso Bárbaro, vil, covarde e antissemita deste atual presidente do Brasil Que anda de mãos dadas com o grupo terrorista Hamas Nós temos muito a falar ainda sobre o ano E Michele Bolsonaro fez um discurso olhando para o futuro E hoje o povo brasileiro sabe a diferença de um governo justo De um governo ímpio Essa semente foi plantada E nós vamos colher Os nossos filhos e netos colherão um Brasil abençoado e próspero Porque a nossa nação, ela é rica, abençoada Ela só está sendo mal administrada Carlos Caute Basicamente isso Interessante a fala da Michele Bolsonaro Que aumenta, projeta ainda mais ela como uma liderança da direita brasileira Uma liderança muito jovem Uma liderança que tem muito apelo com as mulheres Uma liderança também comovida com aquilo que está acontecendo no Brasil Uma liderança ligada às ambientes religiosos A questões religiosas Que são aquilo que em boa parte da população brasileira também considera como importante Lembrando que o Brasil tem uma população evangélica cada vez maior E Michele Bolsonaro Mulher que teve uma vida complicada no começo Uma juventude difícil Nasceu no entorno de Brasília Família também humilde Mas mesmo assim conseguiu crescer Conseguiu se tornar uma funcionária A mulher da Câmara dos Deputados E a primeira dama Ela demonstra um pouco que há esperança também E como as questões religiosas também são relevantes para a vida de um cidadão E também na vida política Então Michele Bolsonaro sai ainda maior dessa manifestação Provavelmente já se sai Sai com uma liderança política já projetada para quem sabe 2026 Antes de ouvir Augusto Vamos ouvir o governador Tarcísio de Freitas Que defendeu Jair Bolsonaro Minha gente Quem eu era Não era ninguém E o presidente apostou em pessoas Como eu Como tantos outros que surgiram Que tiveram posição de destaque Porque ele acreditou Nunca pegou nada para si Nunca quis o crédito Sempre entregou o crédito para quem trabalhava com ele Augusto Ficou por conta do pastor Silas Malafaia O momento mais duro O coube a ele o discurso mais duro Em que ele reconstituiu Os últimos 10 anos Dando ênfase aos episódios que demonstram Que provam Comprovam a perseguição movida ao ex-presidente Bolsonaro O importante é o seguinte Ele pode ter subido o tom de voz aqui e ali Dito coisas mais duras Mas não disse uma única inverdade Tudo que ele disse é verdadeiro Por que o Bolsonaro é tratado como golpista Sob a alegação de que ele contestou uma eleição Quatro anos Alguns anos depois De o Aécio Neves ter feito a mesma coisa Sem nenhuma represália Qual foi? O que mudou no Brasil? A lei? Não Mudou O nome De quem disputou a eleição contra o candidato do PT O Aécio contestou a eleição de 2014 Houve outras contestações A magia da urna eletrônica E sem problema nenhum Sem problema nenhum Aliás Vários ministros de agora No terceiro mandato do Lula Contestaram a urna eletrônica Já mostramos os vídeos O Bolsonaro Foi criticado Nós não só ia falar disso Na hora do Tarcísio Mas aproveito O Tarcísio foi acusado De ter hospedado um ex-presidente Que não foi condenado por nada até agora Mas existe isso É a casa do governador Fica no Palácio dos Bandeirantes Palácio dos Bandeirantes também Aí eu hospedo o ex-presidente Não precisa ser amigo Um ex-presidente da república E sou criticado Antes que o Tarcísio foi ao comício Constrangido Não me pareceu Não me pareceu Os jornalistas agora Eles conseguem ler a mente Da pessoa Eles viram Que o Tarcísio Está constrangido O Tarcísio estava muito à vontade Lá e só não será candidato a presidente Porque ele quer ficar mais um mandato Quer ter mais quatro anos De governo Para concluir as obras espetaculares Que vem tocando Como sempre fez Havia mais de um possível candidato Ontem no palanque E no palanque do Lula Existe quem? O próprio Lula Seria assim Se ele tivesse 130 anos Como no livro Outono do Patriarca Do Garcia Do Do Garcia Marques Ele Ele O Lula Gostaria de ficar Até os 200 Entre 200 e 300 anos No governo E quem? E o Ministro da Economia Que é o cara Que perde todas Em nome do Lula Ele perdeu todas as eleições Falta perder agora Como candidato a vereador Garcia Marques Estava me referindo a ele Pois bem Se você quiser Processar O O Silas Malafaia Em qual inquérito Ele será enquadrado? Fake news? Não dá Ato antidemocrático? Não Até agora A constituição Garante O direito De dizer o que você pensa Escolher o seu candidato E criticar o outro O Brasil está muito estranho Isso era possível Até agora A constituição Continua autorizando Mas nós dependemos Da vontade De um ministro Falando em nome De uma instituição Não Não dá Não dá mais Está ficando difícil Ontem A manifestação de ontem Tornou muito mais complicado O tipo de argumentação Usada pelo Supremo Para rasgar De meia em meia hora A constituição brasileira O deputado O deputado Nicolás Ferreira Cobrou persistência Da direita O nosso inimigo Ficou Doze anos Persona Não grata Tentando A presidência Da república E ele conseguiu Depois de doze anos Nós não temos O direito De ter menos Persistência Do que o nosso Inimigo Isso daqui É a resposta De quando O nosso verdadeiro líder Da nação Chamado Jair Messias Bolsonaro Se levanta O povo Se levanta Também com ele 136 mil telas Ana Paula Henkel É o Nicolás Que Acaba mostrando Também Um pouco Do próprio Legado Do presidente Bolsonaro E é isso É que Eu acho Que a esquerda Fica De cabelo em pé Porque você Olha para a esquerda Não tem absolutamente Nenhum Nenhum legado Não vem nada Com Ideias novas Ou com uma Comunicação Nova A gente sempre Fala aqui Não é Joyce Se você debater No campo político Ideias diferentes Um pouco mais Para a esquerda Um pouco mais Para a direita Seja no ambiente Social No ambiente Econômico Tudo isso Faz parte De nações Saudáveis O problema É que a esquerda No Brasil Como eles gostam Tanto De falar Da extrema direita A esquerda No Brasil É a extrema Esquerda É aquela Que persegue Opositores políticos É aquela Que usa Um judiciário Aparelhado Para Cometer Outras Perseguições E irregularidades Inconstitucionalidades É uma Esquerda Que detesta Liberdade De expressão Que detesta A independência Intelectual Dos cidadãos Brasileiros Hoje Conquistada E muito Explícita Nas ruas Ontem Quase um milhão De pessoas Nas ruas Mas nas redes sociais A live Do Lula Não tem ninguém As redes sociais Dos parlamentares Da extrema esquerda No Brasil Enquanto a direita Vem a passos largos Sim Formando novas lideranças Lideranças locais Lideranças Preocupadas Por exemplo Com os conselhos Tutelares Não apenas Com Brasília Com a Câmara Ou com o Senado Mas uma direita Preocupada Com de fato Que o americano Preocupa Se preocupa Aqui nos Estados Unidos E que construiu A nação Que hoje É o que é Uma nação Que olha Primeiro Os seus problemas Internos Os seus problemas Que podem ser resolvidos Perto de você É a escola É a Câmara De vereadores É aquilo Que você pode mudar E a direita O Nicolas Começou exatamente Lá em Belo Horizonte E veio crescendo E hoje É um deputado Com muita voz Que representa Exatamente Essa Essa nova Essa nova Energia Da direita No Brasil E isso Para usar um termo Das redes sociais Joyce Parece meio Imparável Para a esquerda A esquerda Está batendo Cabeça Porque Eles vivem Numa bolha De naftalina Os discursos Então Imperialismo Estadunidense O próprio Lula Ele não sai De um palanque Político Mas ele mora Em páginas Completamente Empoeiradas Dos livros De história Com esses discursos Que já não fazem Mais o menor sentido Então Bom pessoal É isso aí Meu povo Ficamos por aqui Está dando Umas instabilidades Na Conexão Então decidi Encerrar Antes Que trave De novo Essa Manifestação Vai repercutir Acredito Que Por alguns dias E vai gerar Alguma coisa Alguma coisa Vai gerar Ou para O bem Do povo Para o escape Do ex-presidente Bolsonaro Também Ou contra Ou a coisa Pode ficar Pior ainda Para o lado Do ex-presidente Vamos ver Até que ponto Isso vai Porque O ministro Abre aspas Para ele Não podemos dar Uma de bambam Contra Popó Diz Moraes Sobre Fortalecer A democracia Eu acho Eu acho Que a democracia Brasileira Ela já 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 é Era para ser Forte Já Fortalecida Não tem que fortalecer Porque está tudo ali Na constituição E ela vinha sendo Respeitada Até ali Antes de 2022 Mais ou menos Mais ou menos Isso aí Ela vinha sendo De lá para cá A gente sabe O que vem acontecendo Em um país Onde você tem Preso político Você Pode nem falar Essa palavra Eu acho Eu acho Que essa palavra Ela já Já está Enfraquecida Já está praticamente É morta A palavra aí Já está morta Tem Tem mais força Fortalecer Você quer fortalecer Solta os presos políticos Nunca vi O vandalismo Dá essa sentença aí Vamos lembrar Que isso aconteceu Muitas e muitas vezes Com O MST Foi chamado De manifestação Né Teve Deputado Petista Falando em Fechar lá A casa E Está solto Está solto De boa até hoje O negócio Que ele era do PT Né Derrotamos O bolsonarismo Derrotou Queria saber Na onde Que foi derrotado Só se for Com o uso Do poder Uso do poder Aí a gente Sabe Como Se chama Países Onde é usado Essa força Do poder Para tentar Calar Tentar derrubar Alguém Derrotar Um Se o Bolsonaro Fala que ele Está aqui em Cuiabá amanhã Para alguma coisa Sei lá Vou visitar Se o Se o Pobre Descobrir O Horário Que ele Chegar No Aeroporto Não Vai Caber De Gente O Que ganhou Tem que dar Ponto Facultativo Constranger O servidor Público Para Comparecer No evento Deixo Aí Vai ser Mais Vergonhoso Filmar O evento Deixo Nem Constrangendo O servidor Público Deu Ponto Facultativo E falou Que Eu Fui Para Um Clube O Pes Cara Nada Nem Assim Foram Ver O Cara Nem Assim Foram Ver O Cara Né Um Cara Que Tem Que Andar Com 4 5 Segurança Carregando Metralhadora É Esse Sério É Sério Que Esse Foi O Vencedor Aí É Complicado Né Aí Fica Muito Complicado Tem Medo De Que Gente Se Não Venceu Não Tem A Maioria Da População Ao Seu Lado Para Que Isso Andar Com 4 5 Cara Fortemente Armado Tá Com Ninguém Vai Fazer Nada Não Ninguém É Doido De Fazer Nada Também Né Acho Que Não Tem Algum Doido Para Fazer Alguma Coisa Tomara Que Não Tenha Doido 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 Doido